Gaffrey Kamwater bateu o recorde mundial da meia-maratona lá em Copenhagen, Dinamarca. Maratona de Buenos Aires está chegando aí e eu quero lembrar vocês de alguns detalhes dessa prova. E os resultados da qualificatória japonesa para os Jogos de Tóquio, quer dizer, da Maratona dos Jogos de Tóquio de 2020. Está começando mais um Corrida no Ar. News! Opa! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha, esse aqui é o Corrida no Ar News, a sua dose de notícias do universo da corrida. Hoje é dia 15 de setembro de 2019. O Corrida no Ar News é um oferecimento de podcast Corredores Sem Filtro, um podcast que eu faço com o Eduardo Suzuki do canal Tênis Certo. Nesse podcast a gente fala de coisas que em geral a gente não fala nos nossos canais, mas quando a gente fala de coisas dos canais, a gente fala e expande um pouco mais o papo, que é de quase uma hora. Eu recomendo que você escute, eu tenho certeza que você vai gostar, está no Spotify, tem todos os agregadores de podcasts do mundo. Vou deixar o link aqui na descrição para facilitar a vida de vocês. O próximo domingo aí é dia da Maratona de Buenos Aires e se você vai correr essa prova, espero que você chegue muito bem preparado ou muito bem preparada para ela. Nesse Corrida no Ar News eu queria deixar alguns lembretes para essa prova. Bom, primeira coisa, o percurso mudou, eles tiraram uma subida maldita que tinha no quilômetro 41, você subia lá para depois ver o Monumental del Núñez, né, o estádio do River Plate não tem mais isso aí. Ainda bem, né, porque subida no quilômetro 41 ninguém merece. O percurso continua predominantemente plano, mas tem alguns sobes e desces lá. Você vai passar pela região do La Boca, onde tem o estádio do Boca Juniors, duas vezes ida e volta, você também vai passar pelo Porto Madeiro. A prova está mais sinuosa do que nos anos anteriores, né, tem muita curva por lá, viu? O meu amigo Leonardo Muglia, que tem um canal no YouTube de corrida lá na Argentina, fez um vídeo analisando o percurso e a altimetria da prova, então eu recomendo que você assista esse vídeo o quanto antes, o link está na descrição. Outro lembrete necessário é que, cara, você precisa levar um exame médico para você retirar o kit dessa prova. Sem exame médico você não tira nada, não te entregam nada, tá bom? Isso é uma lei municipal de Buenos Aires, então não tem jeito, não tem como escapar. O site da prova tem um formulário lá, padrão, basta você clicar lá, imprimir e levar para o seu médico de confiança e pedir para ele assinar e carimbar para você. O lembrete final é que se você não for ficar hospedado nas remediações da largada da prova e principalmente se você vai ficar na região central, eu recomendo que você use os serviços de transfer do meu amigo Lúcio Runner. É muito difícil pegar táxi Uber antes dessa prova, né? E se você consegue pegar o táxi Uber, ele te deixa próximo a largada e você tem que andar muito. Quem já correr essa prova sabe do que eu estou falando. O serviço de transfer do Lúcio custa R$60,00 fixo. E de volta, tá? Se você quiser usar só a ilha, R$60,00. Só a volta, R$60,00. Se você quiser ir de volta, R$60,00. Ai, Sérgio, está mais caro do que o da meia. Está mais caro porque a inflação na Argentina está complicada mesmo. Muito mais complicada que aqui. Mas, Sérgio, o horário do transfer é muito cedo, é muito cedo para evitar os bloqueios e você chegar lá tranquilinho, poder deixar suas coisas no quadro da volume, aquecer, ir para o seu curral e correr tranquilo e fazer o seu melhor lá. O link para a página do site do Corrida No Ar com todas as informações sobre os transfers do Lúcio está aqui na descrição. O Corrida No Ar foi selecionado entre os 10 canais de YouTube da categoria esporte mais influenciadores do Premium Influence Me, que é do portal Comunix. Bacana, né? Nós somos o único canal de Corrida por lá, cara. E lá tem uns peixe grande, cara. Tem o Desimpedidos, o Esporte Interativo, só gente grande lá. Eu preciso muito da ajuda de vocês para ficar entre os top 3, para a gente poder chegar lá e deixar a Corrida lá em cima do pódio, companheiro. A indicação para esse prêmio não é só para o Corrida No Ar, é para todo mundo que faz conteúdo de Corrida nas mídias sociais, porque a gente tem pouca visibilidade nesse universo que só se pensa em futebol, não é verdade? Então, ajude o Corrida No Ar a ficar entre os 3 primeiros, porque aí a Corrida vai ficar entre os 3 primeiros. É muito importante isso para esse esporte, cara. Conto com o voto de vocês. O link para você participar dessa votação está aqui abaixo na descrição. Tem um monte de categoria. Não sei, ai, pô, só quero votar em você, mas tem um monte de categoria. Ajuda todo mundo lá, que legal também. E o queniano Gaffrey Camuora bateu o recorde mundial da meia maratona lá em Copenhague, na Dinamarca. Cara, ele fez absurdo, absurdo. 5801. Cara, 5801 é um pence médio de 2,45 por quilômetro, cara. Cara, eu fico sem palavras. Claro que o Gaffrey Camuora é um tremendo atleta, não é um desconhecido. Ele é novo, tem 26 anos e tal, mas... Ele é tricampeão mundial de meia maratona. Ele ganhou em Copenhague, né, em 2014, em Cardiff, em 2016 e em Valência, em 2018. Mas a gente meio que pode colocar esse recorde aí na conta de mais um recorde mundial batido com Vaporfly, né? No caso, foi o Vaporfly Next% que foi o mesmo usado pelo Willi Kipchoge quando bateu o recorde mundial da maratona no ano passado em Berlim. Agora acompanha comigo o raciocínio, pense comigo, ó. O recorde mundial, até o ano passado, era 58,23, feito pelo Zecenay Tadesse, da Eritreia, em 2010, na meia maratona de Lisboa, né? No ano passado, o Abraham Kipchoge, do Quênia, fez 58,18 na meia maratona de Valência, usando o Vaporfly. Agora, de novo, o outro atleta bate o recorde mundial da meia maratona e faz lá 58,01, certo? Com o Vaporfly. O recorde mundial da meia maratona ficou em tocar durante 10 anos. Pinta um tênis novo, bate o recorde mundial. Ó, mas o recorde do ano passado, do Abraham Kipchoge, tá meio insuspeita ali, porque... Ele foi pego no passaporte biológico antes de estrear na maratona, na maratona de Londres esse ano, e não correu. É um cara que tá suspenso aí por DOP. Bom, mas de qualquer forma, é mais um recorde com atleta usando um Vaporfly, tem na maratona. Tem até na Conrad's recorde com Vaporfly, companheiro. Então, não é à toa que tem tanto atleta que é patrocinado por outra marca que camufla o Vaporfly pra correr com ele às provas. Eu já dei minha opinião sobre o Vaporfly no review que eu fiz dele, né, aqui no canal. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Bom, então vamos aos resultados da meia maratona de Copenhague, né? Na primeira colocação, Grefg, que é um hora do Quênia, com 58,01, recorde mundial, absurdo. E o Bernard Kipkourir, Niguemo, com 59,16 na segunda colocação. Terceira colocação, Berramo, um endemo cego com 59,22. Edwin Kiprop, Kiptu, com 59,27 na quarta colocação. E Amos Kurgat, com 59,37 na quinta colocação. Entre as mulheres, Birram e Di Baba venceu com uma 5,57. Evaline Schirschi ficou na segunda colocação com uma 6,22. Dorcas Tuitoek, com uma 6,36 na terceira colocação. Merguemo Alemo Kebed, na quarta colocação, com uma 6,43. E Brilham, Jipkourir Kipoet, com uma 7,12 na quinta colocação. Agora vocês viram a faixa de chegada? Tava escrito recorde mundial. Olha só a confiança que a organização tinha botado no Can War, que ele ia bater o recorde mundial. Eles fizeram a faixa pra sair na foto. Ficou interessante isso aí, né? Eu lembro também vocês que Copenhague se juntou a quatro outras provas pra formar uma espécie de meias maratonas majors, né? É Copenhague, Praga, Lisboa, Valência e Cardífia. Eu falei sobre isso no último Corrida Noir News, eu vou deixar aqui na descrição pra você entender melhor o que é essas meias maratonas majors, né? As super halves. Bom, rolou na manhã desse domingo a qualificatória japonesa da maratona pros Jogos de Tóquio 2020. Esse processo de qualificação lá no Japão é diferente do modelo americano, né? Que os três primeiros que chegarem lá, tão classificados, já vão correr as Olimpíadas, né? A única coisa que ficou de igual é que a IAF estabeleceu que essa prova que eles fizeram lá é uma prova selo ouro, só tinha apartado de elite e era só pra tentar se qualificar pros jogos, tá? Nesse modelo japonês, só os dois primeiros estão garantidos para os jogos, né? A terceira colocação depende de algumas coisas e eu vou explicar pra vocês. Então, primeiro, entre os homens, as duas vagas estão garantidas para o Shogo Nakamura, que ganhou com 2.11.28, e o Yuma Hattori, que chegou na segunda colocação com 2.11.36. A terceira colocação ficou garantida para quem bateu o recorde japonês na maratona, caso isso acontecesse. Isso aconteceu duas vezes e essa vaga aí tá meio que já segurada para o Seguro Osaku, né? O japonês que fez 2.5.50 o ano passado lá na maratona de Chicago, né? Mas, se até o final da janela, né? Que termina lá, acho que em março, abril e tal, algum japonês bater esse recorde mundial, esse recorde japonês na maratona, ele pega a terceira vaga, beleza? Entre as mulheres, a primeira foi a Honami Maeda, que fez 2.25.15, e a Yuko Suzuki, que fez 2.2.902. Essas duas já estão garantidas para os Jogos de Tóquio 2020, né? Agora, se alguma mulher, até o final da janela, fizer 2.22.23, pega a terceira vaga. Caso ninguém fizer isso, a vaga fica com a Hei Ohara, que fez 2.2.903, que foi a terceira colocada. Entendeu mais ou menos como é que funciona? Beleza, né? Agora, impressionante mesmo era a quantidade de pessoas acompanhando a prova. Lembrando que é uma prova de elite, só tinha atletas de elite. E pouca gente correndo, uma quantidade enorme de gente acompanhando a prova na rua. Sensacional! Será que a gente vai ter um público desse em prova aqui no Brasil? Me responde aí. Bom, então é isso aí, o Corrida na News, que é a sua dose de notícias do universo da corrida. Fica por aqui, a gente volta a qualquer momento com uma notícia urgente ou não desse mundo maravilhoso da corrida de rua. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um joinha. Se inscreva no canal, siga o Corrida na Ar nas vídeos sociais. Você pode ajudar financeiramente o que a gente faz por aqui. Basta você lá em padrim.com.br barra Corrida no Ar. Ou você pode se tornar membro do canal. Clique no botão aqui, seja membro, são R$8,00 por mês. Você já ajuda a gente, beleza? Se você assistiu esse vídeo até agora, muitíssimo obrigado e até a próxima. Fui!